Jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube do Recife empatou em 0x0 com a Chapecoense, lanterna da Série A. Depois do empate sem gols, o Esporte caiu para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Esporte tem 16 pontos, mesma pontuação do Grêmio, mas em número de vitórias perde e a situação fica mais grave. Até porque o clube está com 18 partidas jogadas. A Chapecoense tem 7 pontos e está a 9 atrás do Esporte, vice-lanterna. O Esporte será que volta para a Série B esse ano? A Chapecoense A Chapecoense A Chapecoense